A coluna 4.0 no campo tem a honra de receber hoje Carlos Nobre, que é um brasileiro reconhecido internacionalmente e estudioso, cientista das questões climáticas do Brasil e do mundo. Você defende como forma alternativa de renda para a população que vive na Amazônia, que vive em toda a floresta amazônica, o conceito de Amazônia 4.0. Você pode desenvolver um pouquinho quais são essas alternativas existentes lá que podem sustentar e gerar oportunidade para a população local? Sim, já há inúmeras evidências que produtos da biodiversidade amazônica da floresta têm um enorme potencial econômico. Quando a gente pega um hectare de açaí em sistemas agroflorestais, a rentabilidade desse um hectare é muito mais alto do que, por exemplo, pecuária e soja. E há mercado, há crescentes mercados para os produtos da biodiversidade mundial. O açaí já está trazendo mais de um bilhão de dólares por ano para a economia da Amazônia, já superou a madeira e utiliza uma área muito menor. Então, até mesmo para o moderno agronegócio começar a olhar esse potencial. Você desmata um hectare de floresta amazônica, a mais biodiversa do mundo. Você elimina, ali naquele hectare você tem milhares de espécies de plantas e animais. Milhares. Isso se substitui por uma espécie só, gramínea, para a pecuária. Será que o potencial da carne é maior do que o potencial escondido naquela biodiversidade? Quando a gente olha cacau, castanha, açaí, que já tem uma escala maior, principalmente o açaí, nós enxergamos claramente que o potencial da biodiversidade, se bem cuidado em sistemas agroflorestais, mantendo a floresta, mantendo o equilíbrio, mantendo o carbono na floresta, mantendo os polinizadores, esse potencial é muito grande e o Brasil tem toda a capacidade de explorar esse potencial. Amazônia 4.0 é exatamente nós trazermos a indústria 4.0 para essa exploração, para não ser somente uma exploração de produtos primários. O discurso da agroindustrialização é muito forte no Brasil. O Brasil, inclusive, reclama muito de que o mundo exterior só quer comprar os produtos primários. Por exemplo, soja. Se o Brasil vendesse muito mais óleo de soja, a industrialização seria uma rentabilidade muito maior. Então, essa briga política existe no mundo. Então, nós temos que trazer essas bioindústrias para a Amazônia, processar os produtos. Por exemplo, açaí mundialmente já passou de 15 bilhões de dólares e volta 1 bilhão para o Brasil. Então, nós temos que, indústria 4.0 na Amazônia, é trazer a bioindustrialização, agregar valor a esses produtos imensos, nós temos mais de mil produtos da biodiversidade da Amazônia, que já tem algum uso, só 5 ou 10 que já atingiram uma escala econômica, mas nós temos que desenvolver essa nova economia, nós chamamos de economia de floresta em pé. Legal. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e parabéns por sua enorme contribuição que você dá há muitos anos ao Brasil e que orgulha muitos de nós brasileiros. Parabéns e muito obrigado. Naciano, muitíssimo obrigado pela oportunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL